Em homenagem ao Nosli, ao meu amigo Djalma Sabes, temos que homenagear essa empresa fantástica dessa família de São Raimundo dos Mulundus, sem imagem grande, né? A nossa EBS, né não? A nossa EBS está em Imperatriz, está em Balsas, a nossa EBS está em Santa Inês, a nossa EBS está na Cuba do 90, na Avenida dos Africanos, na BR-65 em Fortaleza, né não? Ô família linda, né não? Esse show vai ser o bicho amanhã com Djalma e Nosli, EBS Pneu, certificação europeia e americana, ninguém ganha, os melhores pneus do mundo, tá? Ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui, eu queria que vocês mandassem os parabéns para minha vó Dulcinea, que completa hoje mais um ano de vida. Rapaz, dona Dulcinea está inteirinha, tá tipo talho de jaca, inteirinha, tipo talho de jaca, né não? Eita dona Dulcinea, vamos lá, deixa eu ver mais aí, zap zap, não para menino, zap zap, deixa eu ver aí, o que é isso aí, zap zap, como é que é isso aí? Deixa eu ver aí, não, vai chegar mais zap zap aí, vamos ver, Zé, quero tocar aí no seu programa, tá ali, tá santo do maior bão. Sim, mas essa nenenzinha? Ah, já entendi, olha o que ela fez, ela colocou uma lata seca, uma garrafa, rapaz, quem sabe se ela não sabe tocar mesmo, isso é uma vocação, vem de berço, não é não? Que legal, eu quero mandar um abraço para o pessoal da Graça Baby, Graça Baby sucesso, né? Essa promoção daí, viu? Viu minha zelinha de Caliane, viu minha amiga Graça, viu meu amigo Anjos, é anjo? Rapaz, é onde você é um anjo. Olha a Graça Baby aí, na Rua Grande e na Rua de Santana, viu? Ela realizou, nós já mostramos o ganhador que foi o Cristiano e que sua esposa Aline recebeu o prêmio aí, não é não? Então você já sabe, Meio das Mães, Graça Baby, hoje aconteceu o sorteio e outros virão. Vamos criar novos sorteios, não é não? Que a Graça Baby é a casa de quem? Dos bebês, das crianças, não é não? Não tem como, Rua de Santana e Rua Grande, morreu Maria Prea, sucesso total, a nossa Graça Baby. Atenção, vamos a mais um vídeo aqui, deixa eu ver aqui. Olha aí, presta atenção. Tudo sobre hérnia de disco. Ah, mas você não quer colocar o hérnia de disco, eu acho uma coisa de saúde. Mas tudo bem, então vamos lá. As lojas de batatas fritas tradicionais da capital belga vão ganhar um design repaginado. Então joga aí, vamos lá. Batatas fritas são marca registrada da vida em Bruxelas. E as lojas de batatas da cidade, conhecidas como fritkots, vão ficar tão marcantes quanto a comida. Urbanistas esperam que a nova aparência transforme os estabelecimentos em pontos turísticos. Pensamos, e se a gente criar um modelo? Um modelo que dê para identificar, como as cabines telefônicas de Londres. Quando uma pessoa estiver perto de uma fritkot, vai dar para saber que está em Bruxelas. Em janeiro, foi anunciado que o Studio Motel ganhou uma competição de designs, e seu projeto seria aplicado nas oito fritkots que pertencem ao município. Então, o que a gente tinha em mente era que não podíamos fazer um padrão que tirasse a identidade de cada fritkot. Para nós, isso era um aspecto importante. Como podemos fazer algo barato e bonito que possa ser diferente em cada loja? Vuzitema Kemal comanda esta loja de batatas em Bruxelas há 34 anos. Ele mal pode esperar pelo novo visual. Acho que é bom unificar as imagens de todas as lojas de Bruxelas. Assim fica mais fácil para os turistas estrangeiros identificar. Além do mais, o novo design é muito bonito. Expectativas à parte, o que nunca pode mudar nas batatas fritas belgas é o sabor famoso no mundo todo. É isso aí, nós estamos de volta para Edson e Carol. Olha aí, tá legal, a galera ligada aí. É São Luís ou é o interior do estado? Não importa. O importante é que tá ligado na difusora. Olha, eu vou dar uma dica pra vocês aí, vocês que estão esperando o dia dos namorados, sabia? Olha essa dica que eu vou dar pra vocês aqui, presta atenção. O dia dos namorados está chegando, não tá? Tá bem pertinho. E que tal levar seu amor para uma noite especial no motel Lebaron? Capriche na frase para arrepiar os pelinhos, não é não? E ganha o dia dos namorados especial no Lebaron. Vai lá no Instagram, você tá vindo aí do Lebaron, e escreva uma frase de até três linhas, não precisa exagerar, são só três linhas. Nos comentários, dessa foto que tá aparecendo da TV aí, tá vendo aí, ó? Tá vendo aí, ó? Olha aí, tá vendo? Tá vendo aí, não tá? Pois a melhor frase, mais criativa e excitante, ganhará três horas nas suítes promocionais. Com direito a jantar, então? E uma série de outras coisas legais. E a divulgação da melhor frase será divulgada aqui no dia 13 de junho, ao vivo aqui no Zé Cirilo. Agora, abusa da criatividade e leva o seu amor para o melhor dia dos namorados da Índia Motel Lebaron. Ó, corra, Lebaron. Muito bom. Quem é essa daí? Quem é essa aí? Todo... Olha o que ela botou, rapaz. Todo amor é grande. Pequeno é não amar. Boa tarde, Zé Cirilo. Boa tarde, São Luís. Amadeus, Luque, Gui. Sol e mar. Rapaz, o cara se... O cara se... Ele viu o Lebaron, se colocou, foi poeta, não é não? Valeu, meu amigo. Olha aí, deixa eu ver aí, deixa eu ver aqui. Érica Lemos, tô na difusora. Claro, você tem que estar na difusora nesse horário nobre, não é não? Vem a hora D, vê o Zé Cirilo. Não é não? Daqui a pouco, hoje não, mas amanhã tem, né? A resenha, né? Toda segunda, quarta e sexta, depois do Zé Cirilo, tem uma resenha aqui, viu? Com intervalo de júnior, viu? Toda segunda, quarta e sexta, não esqueça, tá? Depois do Zé Cirilo. Tô aqui ligado no Zé Cirilo, assistindo todos os dias. Que bom, né? Ó, é a juventude, eu fico muito feliz com isso, né? Cadê as casas vital? Olha, mesmo os namorados tá chegando, né? Não? Então, além de você dar uma roupa lá de perto, você pode dar também um presente. Olha aí, ó. Quando você pensa assim, rapaz, eu vou viajar pra Barreirinha, pra Morro, pra Fortaleza, pra Parnaíba, pro Rio de Janeiro, pra São Paulo. Eu vou pro Chile, eu vou pro Caribe, eu vou pro México. Não esqueça, tudo de lindo pra você viajar em mala, escoltado por coisa boa, tem nas casas vital. Quer dar uma caneta de presente? Uma caneta lá, bonitinha, linda? Olha aí, ó o que tem, ó. Tu tá doida, não? Não, o cara, ó o Zap aí, boa tarde, Zé Cirilo, não sabe de onde é. Eu acho que tá aí numa praia bonita de São Luís do Maranhão, não é não? Que levar. Vamos chamar mais um vídeo, vamos lá. Um dos mais belos esqueletos do T.rex do mundo ficará exposto a partir de quarta-feira em Paris. Esqueleto. Vamos ver que esqueleto é esse aí, viu? Um esqueleto real de T.rex é a mais nova atração do Museu de História Natural em Paris. Trix é uma fêmea de 4 metros de altura e 12 metros e meio de comprimento. As muitas vértebras do pescoço se destacam entre o crânio de 1 metro e meio de comprimento e uma abissal caixa torácica. O rabo a 4 metros de altura dá uma ideia do que seu balanço poderia produzir. A ossada revela marcas de combates, assim como doenças crônicas. Trix é uma fêmea, sabemos disso pela forma da pélvis dela. Deve ter pesado cerca de 8 toneladas. Ela morreu na casa dos 30. Teve uma vida complicada. Ela foi atacada em algum momento por outro dinossauro. Há marcas de mordidas em sua cabeça. Trix foi descoberta em 2013 em Montana, nos Estados Unidos, por uma equipe do Museu Natural da Holanda. Apesar de seus 67 milhões de anos, o fóssil quase completo está incrivelmente bem preservado, com cerca de 250 ossos. A exposição vai de 6 de junho a 2 de setembro.